Vamos fazer o seguinte, pra você que ainda não pegou direito essa história, ainda não entendeu como é que foi essa condenação do Ercílio Luz, quartas de final com Figueirense, o repórter Tiago Oliveira preparou um material pra explicar tudo pra gente e vai pra dar início também ao nosso debate. Fala aí, Tiago! O que deveria ser decidido dentro de campo pode acabar no tapetão. O Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina condenou o Ercílio Luz por utilizar um atleta de maneira irregular no jogo contra o Brusque, no dia 10 de abril, pela nona rodada do estadual. E essa decisão afeta todo o campeonato. O clube de Tubarão foi punido com a perda de três pontos. Isso muda a classificação da primeira fase, colocando Figueirense em oitavo lugar. Dessa forma, a Chapecoense teria que jogar novamente as quartas de final, dessa vez contra o time da capital. Na verdade, na nossa interpretação jurídica, o campeonato não deveria ter sido paralisado. Na nossa visão de estudioso do direito desportivo, juridicamente é questionável esse retorno do Figueirense. Porque já teve a segunda fase, ela já foi jogada, ela já foi concluída, já tem uma semifinal marcada com a Chapecoense e o Marcilio Dias. A gente não poderia aproveitar o Figueirense numa situação como essa. Lembrando que a Federação Catarinense demorou praticamente 20 dias para comunicar ao tribunal dessa suposta irregularidade. Se ela tivesse feito isso logo após o jogo, a gente estaria ainda na primeira fase. Então, o cenário desportivo mudaria totalmente, não só com relação ao Ercílio, mas com a Chapecoense, com o Figueirenseco e com os demais envolvidos. O TJD realizou o julgamento com base nas informações passadas pela própria Federação Catarinense de Futebol, que informou que o lateral Alisson Moreira não poderia entrar em campo contra o Brusque. Ele foi expulso ainda na Série B do Estadual, mas o julgamento aconteceu apenas no dia 6 de abril. Além de perder os três pontos, o Ercílio Luz ainda vai ter que pagar uma multa de 15 mil reais. A gente já fez um pedido de revisão em nome do jogador, em nome do Alisson, para questionar alguns procedimentos e tentar anular aquela pena. Então, na nossa visão, a gente fez uma análise completa de todos os processos. O Alisson não poderia ter sido punido lá atrás. Então, por consequência direta, se ele for absolvido, se a pena dele for cancelada, teria uma relação direta agora com o processo que foi julgado ontem e, inclusive, pode novamente alterar os rumos do campeonato. A Federação Catarinense de Futebol já oficializou as mudanças e marcou o primeiro jogo entre Chapecoense e Figueirense para o domingo. Já o Ercílio Luz garante que vai buscar reverter a situação. É bem provável que vamos recorrer e buscar aquilo que nós achamos que é o correto. Está aí. Tiago Oliveira explicou para a gente um pouco, deu uma geral na situação. Já tem gente mandando mensagem. O Marcos de Joinville está indignado. Que vergonha. O Figueirense, junto com a Federação Catarinense de Futebol, prejudicando mais um clube para beneficiar este timeco. Se referindo ao Figueirense, a opinião aqui do Marcos. Só do Jack foram dois títulos que passaram a mão de uma forma vergonhosa. Eu, é o Marcos, teria vergonha de torcer para um time desse. Está indignado aqui o Marcos. Vamos começar com o Badá. Badá, vamos fazer um giro rápido para todo mundo participar. Como é que vocês viram? Vamos começar com o Fábio, então. Fábio, rápido. Condensa e compacta a tua opinião sobre tudo. Não, está doido já. Fala, Fábio. Boa tarde. Boa tarde, Mancha. Boa tarde, colegas do Clube da Bola, telespectadores, nossos colegas aí, debatedores, né? Vamos, Mancha, só rapidinho, por favor. Só quero fazer o registro desse livro que eu recebi aqui, ó. O que? Adolfo Konder Futebol Clube, tá? Esse livro aqui foi escrito pelo Coronel Menezes, José Geraldo Rodrigo de Menezes, e ele fala do time do Adolfo Konder, aqui de Florianópolis, que chegou a ser vice-campeão catarinense em 1929, perdendo para o Caxias. O time Adolfo Konder era da Força Pública, que é como se fosse hoje o time da nossa Polícia Militar. Belo trabalho, belo trabalho pesquisa, já li, recomendo. Tem aqui na Livraria Catarinense, na Banca Catedral em Campinas, na Agronômica. Então, aqui, ó, eu indico. Obrigado, Coronel Menezes, pelo presente, né? Vai aqui para a minha estante aqui de livros de Santa Catarina do Futebol, e é mais uma obra. Ô, Mancha, por que que eu fiz assim? Na hora, eu respeito o nosso telespectador, que ele disse que é o Figueirense que tá... Gente, eu vou falar uma coisa aqui, assim, ó, de cadeira. Se tem instituições que não têm culpa em todo esse rolo, são os clubes de futebol de Santa Catarina. Nenhum deles, nem o Ercílio Luz, que botou um jogador irregular, tem culpa. Porque a culpa não é de Ercílio Luz. A culpa foi do TJD, a culpa foi da Federação, o TJD que demorou quatro meses para julgar uma simples expulsão. A Federação, que fez todo esse rolo, voltou atrás nas quartas de final. Então, dessa vez aqui, eu vou poupar os clubes de futebol, inclusive o Ercílio Luz. Por quê? Ele faz a lambança, existe alguém para julgar. Existe a Justiça Desportiva, existe a Procuradoria para denunciar. Então, o Ercílio também tá fora. O Ercílio não era nem para ter entrado nas quartas de final. A vaga era do Figueirense. Então, eu vou aqui defender os clubes nesse ponto geral. Ah, porque é o Figueirense. Ah, porque é a Chapecoense. Ah, porque eu sei, cada clube tá no seu direito e todos foram prejudicados. O Havaí foi prejudicado, o Brusque não joga amanhã, que perderam a sequência. O Marcílio Dias, coitado, venceu dois jogos contra o Juventus. Então, assim, os caras que fazem o espetáculo lá dentro do gramado, com a bola rolando, foram os verdadeiros culpados. Aliás, foram os verdadeiros prejudicados. Os culpados quem é? Quem tá atrás, numa sala, com ar-condicionado, sabe? Tranquilo. Então, o campeonato tá manchado. E eu vou defender aqui todos os clubes. Dessa vez, todos foram vítimas. Sabe por quê, Mancha? Porque daqui a cinco anos, nós não vamos ter saudade nenhuma do campeonato catarinense de 2021. Tá certo. E vale lembrar, né, Fábio, que o estagiário lá do Scarpelli, que se adiantou aquela vez, lembra? Se adiantou, era um visionário. Badá! Ele era um visionário. O Figueiredo está classificado, é verdade. Bem lembrado.